Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje vocês vão aprender a fazer aqui 3 salgados diferentes, né? 3 salgados aí com recheios diferentes, com apenas uma massa, né? A gente vai usar apenas uma massa aí pra fazer esses 3 tipos de salgados aqui. E pensa numa massa saborosa, uma massa maravilhosa com os recheios aí, ó, super tradicionais. Uma delícia pra você fazer e vender e ganhar seu dinheiro aí, né? Quem não precisa de dinheiro? Olha que bandejada de salgados bonita, gente, ó. Muito bonito, sequinho e crocante. Então vamos à receita, vamos perder tempo não. Mas antes eu quero dar só um recado pra você que não é inscrito no canal, que tá passando por aí e não se inscreveu, clica aí e se inscreva, é de graça, não custa nada. E você vai estar sempre recebendo conteúdo de qualidade aí na sua casa. Então vamos lá. Bem, vamos dar início aqui à nossa receita, né? A gente vai começar aqui pela massa, a gente vai precisar de uma vasilha aí pra gente preparar. Pode ser uma bacia, uma tigela, né? E vamos adicionar aqui primeiramente 500 gramas de carne moída. A carne moída aí que eu tô usando é o A100, né? Que eu sempre uso aqui pra fazer salgados. E vamos colocar aqui um pouco de tempero completo. Vou colocar um pouco aqui e se não der, depois a gente coloca mais, né? Melhor que colocar muito de uma vez e passar. E vamos usar aqui, gente, três gemas de ovos. Só as gemas, gente. A gente tira a clara. Eu separei as claras aqui. Reservei que a gente vai usar elas depois. A gente não joga fora. A gente vai usar no final da receita. E temos aqui uma cebola. Uma cebola ralada. Ralada aí naquela parte mais grossa do ralo. E vamos adicionar cheiro verde, né? O cheiro verde aí fica a gosto, né? Coloca aí do tanto que vocês acharem melhor. Ou se não gostar, não coloca. Eu vou colocar aqui uma meia xícara. Depois, se ficar pouco, eu ponho mais. E temos aqui o óleo, gente. Óleo de soja, né? Tem 100 ml de óleo. O óleo é importante pra massa não ficar ressecada. Não ficar rachando, né? Ficar uma massa aí boa. Então, é necessário que você coloque 100 ml de óleo. Pra massa não ficar rachando depois, quando você vai fazer o salgado. Agora é mão na massa, né? Sem frescura. A gente tem aqui a farinha de pão, né? Que é o pão moído. Tem aqui o pão. Deixa os pães amanhecidos aí. Vai sobrando pão aí e você guarda, né? E depois você bate no liquidificador. Ou então, você pode usar o próprio pão aqui. Você quebra ele, né? Tentando bem sequinho, você quebra. Não tem problema nenhum. Você pode usar ele dessa forma aqui. Se ficar alguns pedacinhos, não tem o menor problema. Mas se você bater aqui no liquidificador e coar, é mais prático, né? A gente vai colocando aqui. Não tem tanto certo. A gente vai colocando e vai mexendo até dar o ponto. É muito bom que você aproveita aí os pães. Se você for fazer aí comercialmente para vender, você pode comprar os pães velhos aí nas padarias. Eles vendem os pães que ficam amanhecidos. Eles vendem e você faz em casa. E algumas padarias já vendem a farinha. Ela sai um pouquinho mais cara, mas eles já batem ela e põem e vendem, né? Então vamos colocando e mexendo. Não tem segredo não, que é super simples. Fica muito saboroso, né? A massa aqui dá para fazer diversos salgados com ela. Vamos colocando e mexendo até ficar no ponto aí que dê para a gente enrolar os salgados. Vamos lá. Bem, estou terminando aqui de dar o ponto à massa, gente. Eu usei aí exatamente 300 gramas de pão moído, né? É que vale mais ou menos a seis pães, né? Seis pãezinhos aí de 50 gramas. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tirar uma porção da massa. Esse salgado pode ser feito de qualquer tamanho, viu gente? Qualquer tamanho que você quiser fazer aí. Eu vou fazer aqui tamanho de balcão, né? Tamanho normal aí de balcão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma porção, dar uma assoladinha aqui para não ficar rachado e vamos fazer os copinhos com o dedo. Olha, insere o dedo. Como se você fosse fazer aqui uma coxinha e abre. Vai rodando, apertando, ó. Fazendo a cavidade aqui para a gente colocar os recheios. A gente vai fazer aqui de três salgados diferentes, três recheios diferentes, mas a gente faz os copinhos exatamente igual. Depois a gente dá aí o formato para cada salgado para ficar diferente um do outro, né? Não ficar igual aí para você não misturar, né? Um sabor com o outro, um recheio com o outro. É super fácil. Só faz a cavidade. Tenta fazer aí mais ou menos do mesmo tamanho, né? Para não ficar salgado aí, irregular. Um do tamanho, outro do outro. Aí, ó. Super fácil. É uma massa bem maleável. Fica bem fácil de abrir. Ela não racha por causa que a gente colocou o óleo, né? Eu vou fazer aqui todos os copinhos de toda a massa aqui para a gente continuar. É terminado aqui de fazer os copinhos, né? Todos prontos aqui. Vamos começar, então, a rechear. O primeiro recheio que a gente vai usar é o de queijo, né? Queijo mussarela. É um dos salgados mais tradicionais aí, né? De queijo. Fica uma delícia, gente. E como eu disse, a gente vai fazer um em cada formato, né? Para diferenciar aí, para a gente separar, saber qual que é depois, né? Vamos encher bastante, né? Eu sempre falo, né? Salgado mal recheado, ninguém merece, né? Você coloca e aperta. Aperta para caber bastante, principalmente o queijo, que ele vai derreter depois. E ele acaba diminuindo o volume, né? Então, enche bastante, aperta. Para caber bastante recheio aqui. Vamos lá. Bem, terminando de encher aqui de queijo, vamos fazer aqui quatro de queijo. Fechar é super simples. Une aqui as bordas. Tenha certeza que está bem fechadinho. Para não vazar aí o queijo, né? Bem simples. Só você ter o cuidado de não deixar aí aberto. Deixa bem fechadinho. Bem, já fechado. Vamos dar formato aqui ao salgado. Vamos apertando. E vamos fazer aqui o formato de disco, né? É só ir apertando. E dando aqui o formato bem apertadinho. para ficar mais fininho. E aí, veja quanto é fácil, né? Ó. Apertou. Vai rodando para ficar a mesma espessura de um lado que do outro. Bem simples. Bem simples. Muito, muito fácil, gente. Muito simples mesmo de fazer. Um dos salgados mais fáceis e tradicionais que tem, né? Então, vamos achatar eles todos, ó. Os quatro aqui. O de queijo já pronto. Vamos fazer o próximo aqui. Aqui eu tenho uma carne moída, refogada. Nem mostrei fazendo porque é super simples, né? Eu só refoguei a carne com tomate, tempero e cheiro verde. É uma carne bem soltinha, como vocês podem ver. Ó, super soltinha. É uma dica que eu vou dar para vocês aí quando for fazer carne para recheio. E não só para esse salgado aqui, mas para a maioria dos salgados. Você não coloca óleo quando for fazer a carne. Deixa ela refogar só com o próprio caldo aí. Não coloca óleo para o seu salgado não ficar encharcado. Então, é uma carne bem soltinha. Só coloquei tempero, tomate e cheiro verde. Vamos fazer da mesma forma aqui. Vamos apertar bem para caber bastante recheio, né? Não ficar aí mal recheado. Vamos fazer aqui quatro também. Bem já recheado. Fechar é do mesmo jeito. O que a gente vai mudar aqui agora é só o formato, né? Mas fechar aqui é do mesmo jeito. Veda bem. Super simples, né? Bem, terminando aqui de fechar, vamos dar formato então. Vamos puxar uma pontinha, como se fosse uma coxinha aqui. Puxa uma pontinha. Vai rodando até ficar no formato de coxinha. Aí do outro lado, puxa também, faça uma pontinha. Fica muito bom, fica crocante essas pontinhas e o tanto que fica bonito. Então, é super fácil, é só ir puxando mesmo. Deixa bem pontudinho. Vai ficar um salgado aí bonito. Bem fácil de fazer. Vamos lá. Bem, já finalizado aqui. Vamos fazer aqui o terceiro, gente. Que esse aqui é o meu predileto, né? Esse aqui que eu mais gosto, né? Eu acho que muita gente gosta também. E essa massa é perfeita para fazer esse salgado aqui. Vamos pegar aqui o ovo, né? O ovo cozido. Para a gente fazer aqui o famoso bolouvo, né? Bolouvo é tudo de bom, né? Eu acho que todo mundo gosta do bolouvo, né? Bolouvo é ótimo. E com essa massa aqui fica muito mais saboroso. Porque tem carne na massa, né? Fica uma delícia. Então, vamos fechar aqui do mesmo jeito. É só colocar o ovo dentro, né? E fechar normalmente. Igual a gente fechou os outros. Bem, terminando de fechar aqui. Aí o de ovo, gente, a gente vai deixar no formato de ovo mesmo. Dá só uma arrumadinha, ó. Uma apertadinha. Bem, deixa no formato de ovo, né? Inconfundível aqui de ovo. Só dá uma ajeitadinha, arrumadinha. Para ele ficar certinho. Vai apertando do lado do outro aí. E olha que ele vai tomando forma aqui do próprio ovo. Eu vou preparar aqui agora para empanar, né? Vou mostrar a forma correta aí para vocês empanarem. Bem, vamos então empanar os salgados, né, gente? Vamos empanar aqui. A gente vai precisar aqui de água. Essa água pura não tem nada. Cerca aqui de 400 ml de água. O que a gente vai fazer? Vamos pegar as claras que a gente reservou. E vamos adicionar aqui esse salgado. A maioria dos salgados aí eu empano somente com água. Mas esse salgado aqui é bom a gente colocar as claras de ovo, gente. Para ele criar uma casquinha, né? Fazer uma casquinha aí quando a gente fritar. Ficar um salgado mais sequinho e mais crocante. Nem todos os salgados precisam disso. Mas esse aqui fica bom se você fizer. E temos aqui a farinha de rosca, né? Eu vou usar aqui farinha de rosca industrializada, né? Que você compra aí nos supermercados. Pode ser de qualquer marca, qualquer farinha que você tiver para empanar aí. Ou você pode empanar com a mesma farinha que a gente usou para fazer a massa, né? Que é o pão moído, né? Só que você vai ter que bater no chocador e coar para ficar fininho, né? Empanar é super fácil. Vamos começar aqui com o de ovo. É só mergulhar. Escorrer o excesso. E passar na farinha. Passar bem passado. E esse salgado, gente, como eu disse, né? Ele é um salgado que tem carne. Para ele ficar sequinho, ficar crocante, é necessário que a gente empane duas vezes. Empanou uma vez, mergulha novamente. Pode pegar na mesma hora aí. Mergulha novamente. E passa de novo. Para garantir aqui que ele vai ficar sequinho. Não vai aí encharcar de jeito nenhum. Fica um salgado mais bonito. Então esse salgado é bom. Porque se empane duas vezes. Olha o quanto ficou mais bonito agora. Pegou bem mais farinha. Vamos colocar na bandeja aqui. E vou empanar todos. Vou mostrar a forma aí correta para vocês de fritar esse salgado, né? Fritar. E vou mostrar o resultado final para vocês. E dar também aí uma dica aí de preços, né? Para você estar vendendo aí. Para você que ainda não tem experiência, né? De colocar preço. Eu vou sugerir um preço aí para vocês. Então vamos lá. Bem, nossos salgados já estão empanados, né? Veja o quanto fica bonito, né? Gente, esse salgado, ele é excelente para ser congelado. Ele fica ótimo. Você pode congelar aí até por 30 dias que vai ficar excelente. Menos o de ovo, né? O de ovo não dá para congelar, porque ovo cozido a gente não congela. Não fica bom, né? Então os outros salgados, os outros recheios, fica ótimo. Um dos sabores que eu não fiz aqui hoje é o de queijo com presunto. Vocês podem fazer com queijo com presunto e pode congelar também. Mas só não dá certo congelar aí o de ovo. Então vamos fritar, né? Eu tenho aqui o óleo quente. É um óleo quente assim, mais brando, gente. Não frita em óleo quente demais. Porque a carne dele é crua, né? Então se você frita no óleo muito quente, ele acaba fritando muito rápido aí e fica cru por dentro. Então vamos pôr aqui um óleo mais brando aí, cerca de 180 graus e fritar normalmente. Esse salgado, ele não encharca de jeito nenhum. Você pode fritar aí, mesmo quem não tem experiência, você pode fritar tranquilamente que ele vai ficar sequinho e não encharca. Só não põe aí óleo muito quente. Então vamos aguardar que tá. Já tem cerca aqui de 5 minutos a 6 minutos que tá fritando. Vamos deixar escorrer um pouquinho. O salgado que fica bem sequinho, gente, fica cheirando demais quando tá fritando aqui. Mas como cheira, né? Vamos tirar aqui e vamos fritar os outros, né? E eu vou mostrar o resultado final pra vocês. E vamos falar de preços. Então vamos lá. Bem, pessoal, nossos salgados já estão fritos, né? Veja o quanto fica bonito, né? Um salgado aí super sequinho, né? Não encharca de jeito nenhum. Salgado aí super crocante, muito bom aí pra vocês colocarem aí na sua lachonete, aí no seu comércio, né? Pra vender e ganhar o dinheirinho, né? Gente, a sugestão de preço que eu dou pra vocês aqui, esse salgado aqui, ele não sai tão caro, né? Ele é um salgado que sai até em conta aí. Você pode vender aí entre 7 e 10 reais, né? Que o lucro aí é certo, porque é um salgado muito fácil de fazer. Em poucos minutos você consegue fazer muito aí, porque não precisa de cozinhar massa, não precisa de abrir massa em rolo nem em cilindro. Então é um salgado bem fácil de fazer. Então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Que eu tô aqui babando de vontade de comer esse salgado. Não sei qual que eu vou comer primeiro aqui. O meu predileto, como eu já disse, é o bolobo, né? Nosso bolobo aqui. Deixa eu pegar uma faca aqui que eu vou partir ele pra vocês verem. Vamos partir primeiro aqui nosso bolobo. Massa bem crocante, ó. Colocar a faca aqui. Veja, ó. Como fica bonito, né? Salgado bonito. E o de queijo aqui a gente rasga ele com a mão, né? Vamos partir ele aqui com a mão mesmo. Não precisa da faca. Olha aí. Que beleza de salgado. Que salgado bonito, né gente? Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês aqui, né? A pimentinha. A pimentinha aqui, gente, ó. Essa pimenta aqui é a mais ardida do mundo, né? A Carolina Ripper, né? Essa pimenta aqui já entrou aí pro livro dos recordes aí como a pimenta mais ardida do mundo, né? Hoje vamos experimentar com ela aqui, né? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? E eu deixei ela lacrada, gente. Veja que eu comprei aí e tá lacrada. Tem gente aí que já falou aí que eu experimentei com ketchup, né? Hoje vocês vão ver aqui se tem ketchup aqui. Vamos abrir aqui o lacro. Eu vou abrir aqui pra vocês verem aqui, ó. Sem cortar o vídeo aqui pra vocês terem a certeza aqui do que nós vamos experimentar aqui hoje. Gente, esse aqui é o verdadeiro fogo, né? Eu vou confessar pra vocês. Tô com um pouquinho de medo aqui, né? Mas vamos lá, né? Vem com um biquinho aqui lacrado também. Vou até tirar ele que eu não gosto desses biquinhos. Esse biquinho sai só um pouquinho de pimenta. Acho que esse põe porque já sabe que é ardido demais pra pessoa colocar bem pouco, né? Eu não gosto. Eu vou tirar que eu quero tacar pimenta mesmo. Tá com medo disso aqui é nada, né? Vamos pegar aqui esse de queijo, né? Olha, gente, o que que é isso? Que salgado! Eu hoje não sou bobo, não. Preparei um copo aqui de refrigerante com gelo aqui. Que se a coisa ficar feia e queimar, nós vamos esfriar a boca aqui com o refrigerante gelado, né? Então vamos tacar pimenta aqui. Eu não vou ficar com medo, não. Vamos tacar pimenta, gente. Vamos tacar pimenta é sem dó. Porque pimenta, todo tanto é pouco, né? Mesmo que seja essa aqui. Não é negócio de bicharia de pimenta, não. Vamos queimar a boca, vamos queimar a pala ali mesmo. Então vamos lá, vamos experimentar, né? O que é isso, gente? Isso é pimenta, não é de Deus, não. Está queimando tudo. Nossa, é fogo mesmo. Vamos beber um refrigerante aqui. Mas o salgado está uma delícia. Tem gente que fala que pimenta tira gosto de salgado. Tira nada, dá mais sabor ainda. Mas está muito gostoso. Mas que pimenta! Eu não tenho medo, não. Vou tacar é mais aqui. Acabar de queimar a boca aqui. Mas está bebendo demais, demais mesmo. Olha, uma delícia. Esse salgado gostoso, né, gente? Vamos pegar o de carne aqui. Como eu não mostrei o de carne para vocês por dentro. Vamos mostrar também o de carne. Vamos partir aqui, olha. O que é isso? Está queimando tudo. Está queimando até por fora da boca. Está queimando até o pescoço aqui. Está tudo queimando, gente. Eu vou pôr mais. Não tem esse negócio, não. Correr com pimenta, apanhar com pimenta, não. Vamos tacar mais aqui. E vamos experimentar esse de carne aqui, que está com uma cara muito boa. Uma delícia. Nossa, esse de carne está muito gostoso. Uma delícia mesmo. Muito bom. Vamos experimentar também o de ovo, que é o meu predileto aqui. Se a boca aguentar, porque já está queimando demais. Começou a sair água pelo olho aqui. Vamos colocar um pouco de pimenta aqui. E vamos experimentar. Mas antes, deixa eu beber um pouquinho de refrigerante aqui. E a gente está derrubando água pelo olho aqui. Está feio. Mas vamos experimentar de novo. Não tem esse negócio, não. Vamos experimentar de novo. Que delícia, gente. Mas está muito gostoso. O bolová é uma delícia. Agora não está queimando mais, não. Está pegando, é fogo. A coisa está feia. Mas ficou muito bom. Salgado excelente para vocês venderem aí e ganhar o dinheirinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu já estou chorando aqui já. Vamos tomar refrigerante. E vamos comer mais. Vamos comer tudo aqui. Vamos comer pelo menos uns dois desse aqui. Vamos lá. Vamos comer. Obrigado.